Neste tutorial vou-lhe explicar como é que pode criar uma conta de alojamento totalmente gratuita para poder trabalhar com o seu WordPress. Assim pode experimentar à vontade, não tem qualquer responsabilidade em termos de alojamento, de custo, não tem que escolher um domínio e com o custo associado, portanto pode experimentar e a qualquer momento depois pode passar para um plano pago ou pode passar para outro alojamento e assim continuar com o seu projeto. De realçar que este serviço que mostramos de alojamento, ele tem um espaço de 2 GB e tem 100 GB de tráfego, portanto isso significa que poderá conseguir usar durante alguns meses ou alguns anos, dependendo da imensão do seu projeto. Mas é das soluções mais simples que pode ter para começar a criar já o seu website no WordPress com a versão que é mais escalável, portanto onde pode instalar plugins para ter mais funções, onde pode instalar os temas que desejar, totalmente gratuito, basta seguir o link que está no vídeo ou aceder ao Stinger. O Stinger é um serviço de alojamento gratuito que permite instalar o WordPress de uma forma totalmente grátis ou outro qualquer CMS, gestor de conteúdos ou outra plataforma online. Vamos então criar aqui uma conta gratuita, para isso acedem ao Stinger, ou através do link que está disponível no vídeo, e cliquem na opção PESA agora. Depois podem clicar no Facebook ou no Google para ser mais rápido o login, ou então criar um registro normalmente em baixo. Eu vou entrar pelo Facebook para ser mais rápido. Depois disso, eu vou à opção Hospedagem, cá em cima no menu, e vou clicar na opção Nova Conta de Hospedagem. E vamos clicar na opção Gratuito, Comprar Gratuito. Pode confundir, mas de facto não vão pagar rigorosamente nada, nem vão ser perdidos dados de pagamento. De realçar que o plano grátis tem 2 GB de espaço em disco e 100 GB de tráfego. Não são 100 GB por mês, é 100 GB na totalidade, mas isto dará para alguns meses ou alguns anos, dependendo do tráfego do website, mas para projetos que estão a começar, que querem experimentar, que querem colocar em prática, dura muito tempo. Portanto, serve perfeitamente este plano grátis, para quem ainda não tem certeza que o alojamento pretende comprar, ou que de domínio quer associar. Vou fazer Comprar. Tem que deixar a opção Subdomínio para ser grátis, porque o domínio teria um custo, não é? Eu vou colocar aqui um nome qualquer para testes. Deixam aqui um destes Subdomínios, claro que eles são desinteressantes, mas é a opção grátis. Vou colocar aqui uma Password. Já sabem que as Passwords devem ser maiúsculas, minúsculas e ter caracteres. Agora, não sou o robô, não se esqueçam, tenho que colocar aqui uma descrição, diz descrição, se não colocarem vai dar erro. Portanto, eles estão a perguntar porquê é que está a criar esta conta, portanto, eles vão aprovar, normalmente demora poucos minutos, eu posso dizer que estou a criar esta conta. Aliás, está aqui em inglês, portanto, é melhor que colocamos em inglês a descrição para ser mais rápido. E cá está. Portanto, está aqui uma configuração pendente, o estado já está ativo, portanto, já tenho aqui a minha conta, neste momento. depois de terem o vosso alojamento devidamente configurado, clicam neste botãozinho no mais, e vão clicar na opção que diz auto-instalador. Vou clicar em auto-instalador, e agora, aqui é onde eu digito o nome de aplicativo, vamos pesquisar por WordPress, e aparece aqui WordPress. Já agora reparem que, antes de escrever WordPress, estes são os sistemas disponíveis para instalação, são largas dezenas, portanto, todos eles gratuitos. É claro que o WordPress é o mais conhecido, mas existem aqui outros. Vou instalar, então, o WordPress. Ele pergunta-me aqui qual é o URL que eu quero instalar, portanto, aqui onde tem o WordPress, não escrevemos nada, portanto, fica sem nada, vai ficar este, será o endereço. Tome nota deste endereço, que é o endereço do seu site, idioma, podes escrever o que quer, vamos deixar português. Aqui será usuário-administrador, portanto, o nome do utilizador, colocam um nome do utilizador, e depois vão colocar uma senha. podem colocar a mesma senha que definiram há pouco para a conta, portanto, uma coisa é o login no Hostinger, outra coisa é o login na conta do alojamento, e outra coisa é o login no WordPress. Pode colocar os mesmos dados, se entender bem, ou pode colocar outro. Definam o e-mail de administrador, o título do website, vamos colocar aqui o nome do site, portanto, o nome do site que vocês querem dar, o website tagline, é o slogan do site. E vão fazer instalar. E ele está a instalar, neste momento, o WordPress, diz aqui em andamento, está a instalar o WordPress. Entretanto, o que é que pode fazer? Se clicar neste URL, eu vou clicar agora, ele irá abrir algo, ou vai dar erro, ou já estará o WordPress quase instalado, ele neste momento diz que está a ligar, aliás, ou se for à página anterior do Hostinger e atualizar a página, podem fazer de vez em quando, ele está ainda a instalar, normalmente demora alguns minutos, dois, três minutos, cá está, portanto, a conta está criada, portanto, quer dizer que eu criei uma conta de alojamento, mas está aqui o cheiro da instalação do WordPress, que deve estar quase concluída. Eu vou voltar aqui a atualizar a página, cá está, está concluída. Se eu for aqui ao novo separador e atualizar, já está concluída. Ou supostamente, já deve estar concluída, portanto, ele está a carregar a página. E portanto, já está, temos o WordPress. O que é que deve fazer? Guarde o link do seu site WordPress e, agora, na barra de endereços, em cima, vai colocar wp-admin para entrar na administração. E, portanto, agora deve manter duas abas do seu navegador. Uma delas será o endereço do site, outra das abas será a administração e agora vai colocar aqui o nome do utilizador e a senha que definiu há pouco para o WordPress. E, portanto, neste momento já tem o WordPress instalado, gratuito, que pode utilizar à vontade, trabalhar à vontade para testar e lançar o seu projeto online.